Fala pessoal, tudo certo? Se você está pensando em trocar de geladeira e quer algo prático e tecnológico, a Samsung RT38 pode ser o que você está procurando. Com funções conectadas ao seu celular, ela facilita bastante o seu dia, permitindo o controle à distância. Além disso, você pode reduzir o consumo de energia com recursos inteligentes e garantir a segurança contra picos de energia, algo essencial para quem quer manter os eletrodomésticos protegidos. Seu design moderno se encaixa em qualquer cozinha, trazendo funcionalidade e beleza. Agora vamos conhecer todos os detalhes dessa geladeira e como ela pode fazer diferença na sua rotina. Só um aviso, deixei links de lojas confiáveis aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Assim, você pode conferir as melhores ofertas em lojas seguras, beleza? Vamos começar falando do espaço interno dessa geladeira da Samsung. Ela tem 391 litros de capacidade total, divididos entre o refrigerador, com 294 litros, e o freezer, com 97 litros. Essa divisão é bem planejada para quem precisa de bastante espaço tanto para resfriar quanto para congelar alimentos. No refrigerador, você encontra 4 prateleiras, enquanto no freezer, há 2 prateleiras na porta e uma dentro, proporcionando organização ideal para os diferentes tipos de alimentos. O destaque do funcionamento vai para o compressor digital inverter e a eficiência energética de classe A+, 3, o que garante economia de energia. Isso significa que além de ser uma geladeira potente, ela é também econômica. Ideal para quem busca reduzir os gastos com eletricidade sem abrir mão de desempenho. Além disso, com a tecnologia Smart Fins, é possível monitorar e ajustar o consumo de energia diretamente pelo aplicativo, otimizando o uso conforme a necessidade e economizando ainda mais. Outro ponto muito interessante é que essa é a primeira geladeira duplex conectada ao aplicativo Smart Fins. Com esse app, você pode controlar a temperatura da geladeira, receber alertas caso a porta fica aberta por muito tempo, e até acionar funções como o Power Cool, que esfria rapidamente os alimentos e bebidas com apenas um toque. Essa função é perfeita quando você chega do mercado e quer gelar suas bebidas rapidamente. Falando em segurança, esse modelo vem equipado com a tecnologia Power Vault, com esse recurso, a geladeira se torna resistente a picos de energia, uma grande vantagem. Especialmente em regiões onde a rede elétrica apresenta variações frequentes e quedas de energia recorrentes ao longo do dia. O design dela também é algo que merece atenção. Ela tem portas planas, puxadores embutidos e uma faixa cromada elegante, que dão um visual minimalista e moderno, combinando perfeitamente com cozinhas contemporâneas. Outro detalhe que agrada bastante é que por ser de inox, ela é resistente a marcas de dedos, ou seja, a limpeza do exterior é muito mais fácil e prática. Internamente o painel digital da geladeira está discretamente localizado, o que mantém o design limpo e elegante. Além de ser acessível, você pode controlar as temperaturas diretamente no painel ou pelo aplicativo no celular. A tecnologia SpaceMax também é outro ponto positivo dessa geladeira. Graças a paredes mais finas, o espaço interno é maximizado, sem comprometer a eficiência. Isso significa que mesmo com dimensões mais compactas por fora, ela oferece muito mais espaço por dentro. Ideal para quem precisa armazenar grandes volumes de alimentos sem ocupar tanto espaço na cozinha. Além disso, essa geladeira tem um sistema de resfriamento eficaz, que distribui o ar frio de maneira uniforme em todo o refrigerador. Diferente de algumas geladeiras antigas, em que a temperatura variava dependendo de onde os alimentos estavam. Com esse modelo você pode colocar seus itens em qualquer prateleira que eles vão se manter frescos por mais tempo. Se você é do tipo que gosta de uma bebida bem gelada, ela tem a função Power Cool, que injeta ar frio na geladeira para resfriar rapidamente alimentos e bebidas. Com isso, você pode ter aquela cerveja ou refrigerante gelado em poucos minutos, sem precisar esperar muito tempo. Para quem gosta de gelo, essa geladeira também possui uma fábrica de gelo twist no freezer. É super fácil de usar. Você só precisa girar a alavanca e pronto. O gelo está disponível para servir. E o melhor, a fábrica de gelo não é fixa, então você pode movê-la conforme a sua necessidade, otimizando ainda mais o espaço do freezer. Outro recurso que facilita muito o dia-a-dia é o filtro desodorizador, que mantém o aroma natural dos alimentos por mais tempo. Isso evita que odores fortes, como o de cebola ou peixe, se espalhem por todo o refrigerador. O filtro feito de carvão ativado elimina as partículas de odor, garantindo um ambiente mais agradável dentro da geladeira. Em poucas palavras, essa geladeira da Samsung oferece um pacote completo de tecnologia, design moderno e eficiência energética. Com o aplicativo Smart Fins, você controla tudo de maneira simples e prática, garantindo que a temperatura esteja sempre ideal e até economizando energia. O sistema PowerVolt é um diferencial importante, principalmente para quem vive em regiões com estabilidade elétrica. O espaço interno é muito bem aproveitado, ideal para famílias que precisam armazenar bastante comida, mas não tem espaço para uma geladeira muito grande. Se você busca um produto moderno, econômico e prático para o seu dia, a Samsung RT38 é, sem dúvida, uma opção que atende bem a essas necessidades. Bom, é isso. Espero que essas informações tenham lhe ajudado na sua decisão. Agora, eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Um forte abraço.